Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, coração perdeu a luta sim A doz bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos cola jeans Me beija a noite inteira, sense na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fica só olhar, fica com a te olhar Vou te falar, fui alona com o seu Seu amor me pegou Se eu dar tanto, eu vou escutar o amor Nocauteou, me tonteou Veio à tona, eu fui alona, foi que eu Seu amor me pegou Se eu dar tanto, eu vou escutar o amor Nocauteou, me tonteou Veio à tona, eu fui alona, foi que eu Seu amor me pegou Se eu dar tanto, eu vou escutar o amor Nocauteou, me tonteou Veio à tona, eu fui alona, foi que eu Seu amor, me perdoa Se a batata voz com o teu amor Nunca o tio, me soxu Veio a tona, foi a luna, foi tu Foi tu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.